Minha presença na Embaixada Norte-Americana foi para pessoalmente convidar o embaixador para que ele pudesse nos honrar com sua presença aqui no Senado e nós pudéssemos fazer um diálogo em torno das denúncias que o senhor Snowden fez dando conta dessa espionagem, dando conta da violação às pessoas e às empresas assim como eventualmente informações estratégicas do governo brasileiro. Não houve negação, houve simpatia por parte do embaixador. O embaixador se colocou à disposição, mas disse que a presença dele no Senado só é possível se o Washington autorizar. A explicação que o embaixador americano deu é no limite daquilo que já tinha sido falado aos ministros do governo, ou seja, de que essas interceptações se dão no limite daquilo que eles chamam de metadados, em que você tem acesso o dia em que a comunicação foi feita, quem falou com quem, falou quanto tempo, mas de que, em hipótese alguma, isso significaria a violação do conteúdo daquilo que se interceptou. Mas nós achamos que essa informação ainda é insuficiente, por isso nós estaremos ao longo da semana trabalhando. Na terça-feira vamos ouvir o correspondente do The Guardian, o jornalista Green, que ouviu pessoalmente o senhor Eduardo Snowden em Hong Kong e que trouxe as informações todas à população brasileira.